Vídeo de hoje no Rods Online vamos falar sobre Metallica, mais conhecido como Black Album o álbum que foi um divisor de águas na carreira da banda Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita Vídeo de hoje galera, vamos falar sobre Metallica, o Black Album foi o quinto álbum de estúdio do Metallica como eu já falei, o álbum que foi um divisor de águas na carreira da banda quer você queira ou não, é um dos álbuns mais influentes e um dos álbuns mais importantes da década de 90 você pode não gostar, mas em termos de números, em termos de importância o que significou para a banda foi sim um dos mais importantes da década eu já vou explicar o porquê Bom, o Black Album, que é essa pérola aqui, saiu no dia 12 de agosto de 1991 e ele tem a capa, como ficou conhecido né, a capa toda preta mas dá para a gente ver aqui o logo da banda e uma cascavel enrolada essa cascavel aqui, ela foi tirada da bandeira de Gaddis Dean que é uma bandeira símbolo da Revolução Americana e ela tem até escrito nessa bandeira original Don't Trattle Me que é um título de uma das músicas do álbum e que a banda chegou a cogitar de ser o título do álbum e depois eles acabaram optando por Metallica, um auto-intitulado conhecido como Álbum Preto, The Black Album mas o nome do álbum é Metallica, é auto-intitulado e se você quiser saber mais sobre essa bandeira aí, o que significa dá uma pesquisada aí no Google que eu não vou ficar me estendendo em relação a isso esse álbum aí foi gravado em 8 meses no estúdio 101 em Los Angeles e para gravar o Black Album, a banda chamou o produtor Bobby Rock Bobby Rock tinha feito Sonic Temple do The Cult que foi um baita sucesso e principalmente eles chamaram o Bobby Rock por causa de Dr. Philgood do Monty Crew ambos os álbuns de 89 e o Lasurik ficou muito impressionado com o som do Dr. Philgood aliás, Dr. Philgood foi um álbum multiplatinado foi o álbum mais vendido do Monty Crew aquilo impressionou bastante os caras do Metallica e eles resolveram chamar o Bobby Rock e o Bobby Rock foi um dos responsáveis pela mudança de som que aconteceu no Black Album o Bobby Rock teve uma grande influência no Black Album porque ele já começou mudando a forma de composição dos caras que antes eram feitos separados o James e o Lars eles trabalhavam nas músicas o James ele trabalhava nas letras sozinho e o Bobby Rock estimulou a banda a eles trabalharem juntos outra coisa que ele mudou também isso aí fica claro e evidente foi na afinação dos tons tons mais baixos que dá aquela sensação de mais peso de mais densidade as músicas também tirar o pé do acelerador as músicas são mais cadenciadas as melodias são mais grudentas e aí cara, a patrulha do Mimimi óbvio que reclamou falou que Metallica são só os quatro primeiros depois pra frente nada presta mas a verdade é que o álbum vendeu muito só na primeira semana o álbum vendeu 600 mil cópias na semana seguinte já era disco de platina um milhão de cópias e só nos Estados Unidos o Black Album vendeu 16 milhões de cópias no mundo todo 31 milhões de cópias e só de cassete foram quase 6 milhões esse processo de gravação do Black Album ele foi tão estressante pra banda e pro Bob Rock que o próprio Bob Rock jurou que depois ele nunca mais iria trabalhar com a banda é óbvio que isso não aconteceu eles ficaram juntos quando a banda lançou o Meia Boca Saint Anger bom o Black Album ele custou um milhão de dólares e ele foi remixado nada mais nada menos do que 3 vezes muita coisa né cara mesmo pros padrões da época que era diferente de hoje em dia tá mais tá mais fácil o processo todo é mais ágil mas mesmo assim pra aquela época 3 ganhar 3 mixagens muita coisa outra característica que irritou bastante os fãs mais radicais foi na mudança do som saiu aquele trash já característico dos primeiros álbuns né e entrou um som mais heavy metal né digamos assim mais cadenciado e o Bob Rock ele exigiu bastante do James pro James cantar e não só gritar né então isso tudo foi muito estressante pro James Hetfield também o disco ele conta com 12 faixas aproximadamente uma hora de duração e ele teve 5 singles Enter Sadman que ficou famosíssima aí mundialmente Sad But True The Unforgiven Nothing Else Matters A Baladinha e Whatever I May Roll todas essas músicas aí ganharam vídeos na MTV e lembrando também que o álbum ele estreou número 1 das paradas da Billboard e ele tá na lista dos 500 álbuns mais vendidos de todos os tempos da revista Rolling Stone e dos 100 melhores álbuns aliás mais vendidos não os 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone e os 100 melhores álbuns de metal ele tá na lista também da mesma revista Rolling Stone o Black Album ele ganhou o Grammy de melhor disco de metal em 1992 Metallica fez turnês grandiosas e acabou rendendo esse essa caixinha aqui o Metallica Live Sheep Binge and Purge que tem um show da turnê do Unjustice For All e tem dois shows da turnê do Black Album sensacional também outra coisa que eu não mencionei o Bobby Rock ele ele deixou baixo do Jason Neelster muito mais em evidência do que no Unjustice For All que os caras sacanearam hoje em dia a gente já sabe que o Jason Neelster foi sacaneado no Unjustice For All os caras abaixaram abaixaram baixo e o Bobby Rock ele fez justamente ao contrário ele botou ali o baixo na cara então a gente tem várias músicas ali é que o baixo ele tá bem evidente então o baixo do Jason dessa vez ganhou um destaque muito maior bom apesar dos fãs mais chiítas reclamarem os mais radicais também ficarem reclamando o álbum foi sim o divisor de águas na carreira do Metallica botou Metallica no mainstream Metallica já era uma banda grande dentro do nicho do heavy metal mas outras pessoas passaram a ter acesso ao Metallica e o Black Album ele acabou sendo ponto de partida para outros fãs e você pode ter certeza o Metallica ele ganhou muito mais fãs do que ele perdeu com essa mudança de som eu acho o álbum excelente para mim está entre os 5 melhores do Metallica se você não conferiu o meu top 5 do Metallica vou deixar o link aí para você dá um confere lá galera se você não deixou seu like maroto deixa aí agora deixa o seu comentário aí sobre o que você acha do Black Album vou ficando por aqui um abraço a todos até o próximo vídeo valeu fui Música